Música 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 Pessoal beleza? Hoje eu estou aqui no Hypixel para jogar um Skywardzinho Que é um jogo que eu gosto muito E ninguém liga né Vamos jogar aqui um só da frente A gente liga os players aqui porque não dava pra ver nada Vamos jogar um solo Olha quantos kits eu tenho que doido mano que da hora Uou Já entrei aqui e já vai começar Nossa foi rápido Beleza Vamos descer aqui para vencer com uma bosta Olha que legal tem uma espada legal E só né Beleza Estamos pronto Sai para o meio agora e ganha Vamos lá então Cacinho E Beleza já estamos aqui Ai ninguém doeu O cara ali mano o cara não viu a gente O cara não viu a gente Que otário Boa galera Matamos Pegamos item É uma pena Mano esse meio não tem meio Esse meio não tem nada Eita ouviu barulho de flash aqui Galatas sou seu fã cara Um salve para você Esse meio não tem meio então tá meio difícil Esse cara ali que é o Mano ele vai matar Vai ficar uma triste mano É sério Aqui os cara já estão com Dima E com coisa tudo encantado cara Aqui ó que feio Aqui Ai meu Deus Não 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 Morre Só teste aí se o vento estava forte ali Não deu para ganhar Beleza Beleza vamos lá Hum 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 Eita E tem É tá bom vai Tem fundo não Não tem fundo Vamos logo para o meio então Nossa o cara já está aqui na ilha mano Ferrou Vamos jogar uma bolinha de neve nele Errei Ah Matei Como é que Como é que eu matei ele mano O cara tá com o vinho na mão mano Tamo no meio 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 Playboss né que legal Vamos colocar esse aqui Averigar a situação aqui ó Não tem nada só tem uma ilha no meio Nossa ferrou Olha como é que é isso aqui cara Vai 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 Boa matamos já pegar a armadura dele Bom vamos voltar aqui pra cima Beleza Hum Ó vamo para aquela ilha ali Que o cara fez ponte A gente vai 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 Eita faz seu nome Não acerta não cara Certa não Nossa eu vou ficar muito triste ele acertar Boa A cara tá gerando pv ver o que outro Enquanto eu senti vai vai Papapapapapá O cara não me viu O cara não me viu Pô, a matamos Nossa, que isso, cara Perigo Ah, vou morrer Já era, já era, já era Ah, cara, faltava só ele Eu não acredito Bom, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Deixa aquele like Aquele favorito Aquele comentário Desculpa não ter ganhado Mas eu tentei Eu juro que eu tentei Pela minha vida Se você gostou desse estilo de vídeo Deixa o like Favorito Já falei isso Então, falou E até a próxima Fui